Olá rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, olha só, vamos fazer aqui o levantamento desse pilar ressaltado aonde vai ter uma viga aqui em cima, se a gente vai passar por cima da casa, que é a fachada da casa olha só, as três primeiras fileiras de assentamento de tijolo, devemos sempre verbalizar, ok? mas também tem que estar feita a verbalização daqui de baixo, você vai aprender como nós fazemos aqui o levantamento dessa parede, bloco de um, bloco deitado, olha só, aqui ó, vou fazer um teste aqui ó ó, tá hiperbilizado o meu wall drum, a parte de cima, eu não hiperbilizei ele inteiro, coloquei hiperbilizante só em cinco sentidos de concreto aqui em cima, e eu quero que vocês vejam aqui ó, tá vendo ó, tá hiperbilizado ó, tá vendo? ele foi uma boinha ó, 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 tá vendo? hiperbilizado, ó, só hiperbilizado, aqui tá garantido qual eu usei? eu usei esse produto aqui ó, SOS concreto, a cada cinco quilos o fabricante requer uma medida de uma tampinha dessa do produto ó, ele pode ser usado em reboco, baldrame, artefato de concreto, argamassa, rejunte, piscina e laje, beleza? agora aqui já está bem verbilizado, eu coloquei nessa massa aqui também ó, eu coloquei também o produto também isso mesmo, coloquei o SOS concreto, para poder ficar bem garantido, beleza? então vamos para o assentamento aqui de brócolis, né? as três primeiras fileiras de brócolis, rapaziada, se não impermeabilizar, complica, né? mas aqui nem se eu impermeabilizar, você estava garantido, por causa que a base aqui embaixo, que é o baldrante, está garantido já, entendeu? vai dar um esquadro aqui ó, já pega um esquadro e alinhamento toda vez só sempre deixando aqui na ferragem, ó, um espaço bom, né? o concreto deixa eu ver na direção do baldrama aqui já vamos cobrar o baldrama aqui, o baldrama vai de fora, né? aqui e 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 difícil certinho alinho ele também alinho ele sem usar a linha e a nivela também aqui ó olha só as três fileiras aqui ó já está hiperverizado né aqui não faço infiltração de jeito nenhum levantar a parede pessoal não tem segredo aqui é coisa muito fácil demais né sempre deixando deixei dois furos aqui né então vai ficar sempre dois furos aí e aqui ó sempre quatro furos sobra dois ó vou maricar também ó vou botar a parte do corte liso aqui ó vou pegar para um e aí 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 Rapaziada, vou ficando por aqui Você viu aí que nós fizemos a primeira Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta A sétima fileira, né? O fiado de bloco Tudo usando o permibilizante, né? O SOS concreto, ok? O link está na descrição do vídeo Vou ficando por aqui Até mais, vou até ver com mais um vídeo especial Pra você Rapaziada, vocês viram aí, né? A gente fazendo essa paletinha aí Da fachada aqui da casa E você viu que nós usou Aqui nas primeiras fileiras aqui, né? Aqui nas primeiras fileiras de bloco Nós usou o SOS concreto Na massa Então vamos ver aí agora Como ficou Esse SOS concreto Em relação a essa parte que foi colocado E aquela outra lá de cima Que não foi Vamos ver lá então? Olha só aqui, ó Vamos olhar aqui, ó Tá vendo? Olha só aqui, ó Ó As três primeiras fileiras nós colocou Agora nas de cima, ó Não colocamos Olha só Ó Olha só aí, ó Aqui, ó A água não tá sugando Tá vendo? Não tá sugando Essa primeira fileira aqui colocada Nas de cima, ó Como nós não colocou, ó Já tá Molhando Então, rapaziada As três primeiras fileiras Então, rapaziada As três primeiras fileiras da sua casa Quando você tá levantando ela Use o SOS concreto Esse produto aqui, ó Esse produto aqui, ó SOS concreto Você pode usar um concreto Você pode usar também aqui Na argamassa, né Você pode usar também Na massa de embolço Do reboco Você pode usar também aí No contrapiso da sua casa Você pode colocar ele Então Isso aqui serve pra Infinita variedade De serviços que pode ser usado Ele, né Ele é difugante Verbalizante Para concreto Mas é ideal para Reboco Baldrame Artefato de concreto Argamassa Rejunte Piscina Laje E etc Tá vendo aqui Essa casa aqui, ó Vamos bater Laje nela Vamos usar o SOS concreto É isso aí Aguarde aí Vai ter vídeo fenomenal Pra você que tá com a sua laje aí, né Quer fazer ela Inverbilizada Então Aguarde o próximo vídeo Vou ficando por aqui Um forte abraço Ah, sabe de comprar? Você vai comprar no site www.escutoveio.com Você desce na descrição do vídeo Vai estar o link da empresa Você clica nele Vai ser direcionado Diretamente pra página de compra E você usar o cupom de desconto E a JD5 Tem desconto especial Pra você Vou ficando por aqui Forte abraço SOS Concreto